Vai começar o showzinho de stories, meu filho Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Ei, tô pisando, velho, xiri Eu disse, vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma o remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Ai, foi nada melhor com o tempo Hoje tá bebendo meu próprio remeno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Vivendo curtir, vivendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Vivendo curtir, olha, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, ha, 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 ha Melhor tu me bloquear Ha, 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 ha Hoje tu vai doidar Puxa o cavaco O alagoano estourado Eu disse, vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma o remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Ai, foi nada melhor como o tempo Para que tu tá bebendo meu próprio remeno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Vivendo curtir, vivendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Vivendo curtir, olha, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, ha, 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 ha Melhor tu me bloquear Ha, 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 ha Hoje tu vai doidar Eu disse, ha, 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 ha